E aí, gurizada, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui do canal AXL Poa. Compartilha, curte, assina o canal e faz toda aquela mão lá que tu já sabe. Bom, hoje eu vou falar rapidamente sobre dois livros que eu acabei de ler. Eu já estou terminando de ler um outro, que depois eu vou fazer um só desse outro vídeo, que vale a pena. Esses dois que eu vou falar de hoje. O primeiro é o seguinte... Que é um livro gaúcho, tá? É um livro chamado Adivinhações Populares. Um livro escrito pela Paula Simon. É um livro antigo que conta a história das adivinhações, dos ditados, aquela coisa toda que a gente já faz aqui no canal. O outro livro é para quem gosta do Mário Quintana. Mas sabe aquela coisa de olhar o lado B do Mário Quintana? O nome do livro é Ora Bolas. Não é escrito pelo Mário Quintana e por um outro cara que estudava sobre ele, que conhecia ele. E é um livro que fala os eventos lá do B do Mário Quintana, que conta uma outra história do Mário Quintana, um pouco diferente dessa que a gente está acostumado a ouvir. Porque o Mário Quintana era um cara muito bem humorado, piadista e tudo mais. E esse livro traz uma outra faceta do Mário Quintana. Então era isso de livros. Ora Bolas, que fala sobre o Mário Quintana e o Adivinhações Populares da Paula Simon. Certo? Era isso. Curte, compartilha, faz aquela mão toda e foi. Tchau. Valeu, gurizada. Obrigado por assistir o vídeo. Entre em contato, manda teu e-mail. Está aqui na descrição do vídeo. Curte a Rádio Mutante também. Está aqui embaixo o link da descrição do vídeo. Faça teu contato, manda tua sugestão. E era isso. Curte, compartilha o canal. Dá essa força aí. Valeu. Tchau.